Para fazer, igual é só, o chão é o primordor! Que uma hora isso vai acontecer, vai refletir, graças a Deus eu pude entrar, acreditar, com o apoio também do Diniz ali, que falou que você vai entrar, você vai fazer o seu gol, eu tô sentindo isso, por isso que eu até corri na direção dele, mas é valorizar o coletivo, eu sempre gosto de valorizar o coletivo, é um baita jogo difícil, mas a gente conseguiu até o final lutar, o pessoal que entrou jogando, a galera que entrou no segundo tempo, tá todo mundo de parabéns aí. Pelo espírito de luta, e muito especial, essa aí, com essa vitória, que a gente mantém lá no topo da tabela também. E é aniversário do Dani, queria dar as presentes para você, filhão, papai te ama muito, eu sei que você tá aí assistindo, com toda a família, com a mamãe, minha esposa que tá grávida também, algumas pessoas sabem o que eu passei no ano passado, e pra glória de Deus, minha esposa tá grávida novamente, tem a nossa princesa Lise aí, e esse presente é pra vocês, meu amor, amo vocês.